Você sabe o Davi Para o que eles chamaram Eu estou fazendo um teste aqui Agora eu consigo ver no segundo monitor Se está tudo tranquilo Então vamos só dar o play no joguinho Agora que está um pouco mais fácil De a gente poder gravar os vídeos Eu consigo ter um monitor ali do lado Para ver se está tudo certo Nossa, eu consigo ver até o tempo O tempo de vídeo que está decorrendo É isso que eu precisava Três pessoas na fila, enquanto a gente vai batendo papo Então, eu estou sumido Eu dei uma paradinha com o Old de novo Porque eu já não estava gostando Eu não estava gostando, estava naquele meio termo Eu paguei 5 meses de WoW, está lá Só está caindo meu tempo de WoW Mas eu resolvi pagar o Final Fantasy Porque o Final Fantasy é um MMO Que eu ainda não dei todo o gás nele Tanto que eu não tenho nenhum personagem no level 80 ainda Eu tenho dois tanques no level 70 E estou upando o White Mage Agora o Black Mage meu está no 63 E agora eu estou upando o White Mage Está no 60... 56? 56 Está indo no ritmo Então tem muita quest para eu poder fazer Até eu chegar no End Game Tem muita coisa para poder pegar Tem as habilidades novas Mano, tem coisa para arregaçar E eu estou fazendo essa gameplay aqui Para a gente poder fazer um teste Eu vou fazer algum rolê aqui E é bom que eu já estou testando No PC Estou tentando gravar gameplay aqui Para quem não conhece Final Fantasy Buds, esse jogo aqui é excelente Ele é o mesmo sistema de World of Warcraft Então se você for jogar ele Basicamente você vai pagar 30 reais por mês Pela Steam Você tem que entrar no site da Mog Station Para você poder instalar lá Aqui tem um negócio que chama Palace of the Dead É um excelente local para a gente poder Para a gente poder Farmar, para a gente poder dar uma upada Porque quando você upa o primeiro Tem uma menção de quest que são essas de foguinha Elas dão muito XP Mas você só faz ela uma vez E aí você vai avançando na história Então os outros personagens Por exemplo, esses aqui Esses outros personagens O meu mais forte é o Warrior 71 Então os outros que vem atrás dele Você tem que ter uma alternativa Para você poder upar Além das roletas que a gente faz Que é tipo o Dungeon Finder do Ola Você vê que tem até um bônus aqui Quando a gente join a primeira vez no dia Tem uns que eu já fiz Por isso que está assim Eu vou fazer as Dungeons E vou fazer aqui um Palace of the Dead Porque esse vídeo aqui é para mostrar para vocês Uma das maneiras que tem de upar aqui no Final Fantasy Enquanto o meu amigo não loga Para a gente poder fazer umas DGs Que eu vou gravar para vocês também Para a gente poder brincar um pouco Eu vou entrar aqui no Palace of the Dead De Healer Mas aqui tanto faz Se você entra de Healer de Tank É como se fosse uma Dungeon É como se fosse uma Torre Então você vai escalando a Torre Você vai fazendo os andares E são 10 andares por cada vez Então a gente pega, por exemplo Um bom lugar para upar Deixa eu resetar meu progresso aqui Porque eu estou no andar 61 Só que é o andar 50 50 até o 61 51 até o 61, eu acho Vamos ver aqui Enter Palace of the Dead Enter Matched Party Que é para poder achar as outras 3 pessoas O andar 51 A gente vai entrar no andar 51 Para poder começar a upar dele Quando você não fez até o 51 Você faz do primeiro Aí você vai fazendo Até chegar no 51 Quando você chega no 51 Você tem como se fosse um ponto de controle Quando você pode resetar E voltar todas as vezes A partir daquele level 51 E é o andar que dá mais XP No Palace of the Dead Depois tem o Heavens on High Que é outra parada Que a gente vai poder fazer É como se fosse um Palace Que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Só que é a partir do level 61 Do seu personagem Então E é bem mais bonito É bacana pra caramba Vocês vão gostar Mas Por enquanto a gente só pode fazer isso Com o White Mage Aqui ó Eu já deixei meio que salvo Minhas outras classes aqui Para quem não conhece No Final Fantasy O sistema de classe A gente não cria outros personagens O que que acontece A gente pega as profissões Não é profissão que eu chamo É a job E a gente vai trocando Com a arma Por exemplo Eu troquei a arma aqui Botei o livro Já era Eu já girei Arcanista Botei a espada de uma mão Já era Já viria um Dark Knight E aí você pega E equipa Todo o seu set Do Dark Knight Aqui ele já tem um sistema Que ele pega da sua bag O set mais foda Ele já puxa todas as skills E é um sistema muito fácil Para a gente poder Então a gente deixou um atalho aqui Eu quero virar o White Mage Pá Virei o White Mage E aí eu vou Só dar um Tiga gatiga Aqui no meu Dar um repair No meu set Que é importante demais Da conta Deixa eu dar Um Deixa eu ver Aqui não precisa fazer mais nada Eu já estou com o equipamento Aqui no Palace of the Dead O equipamento não é tão importante O importante é O nível da sua arma ali dentro Porque ela começa de uma cor Eu acho que ela passa por verde Até chegar no vermelho Eu não sei se ela começa branquinha Eu acho que ela começa branquinha Vai por verde e vermelho Que faz tempo E aí ó Tá todo mundo no vermelho Quer dizer que tá todo mundo Com esse Aether Pull Arm Forte Eu tô 99, 98 Então quer dizer que a gente já tem um pouquinho Mais de dano aqui O que vai acontecer nessa parada? O mapa É como se fosse um mapa de dungeon E a gente Ó Eu tô de Eu tenho duas skills de ataque O Shift 1 e o Shift 2 Eu deixei pra atacar aqui São essas skills que eu casto Mas A gente pode chegar nos malucos Ó O cara já fez um pull da hora ali Eu vou chegar Eu vou dar um roll aqui no meio Vou dar um roll E vou dar um F4 Minho Que é uma skill de cura Mas que também dá um Nossa Já deu um dano maneiro na pessoa ali Só porque tem dois tanques O cara tá achando que todo dia é festa E pra curar aqui Como que eu faço? Eu não tenho nenhum addon Nenhum hellbot Nenhum negócio desse gênero Então eu clico nas pessoas E eu uso as skills aqui 1, 2, 3, 4 No O a gente pode curar desse jeito também Só que Tem gente que gosta de usar addons Pra poder fazer isso Aqui no Final Fantasy A gente não tem addons Pra gente poder arrumar nossa HUD O que a gente faz? A gente aperta um ESC Dá um ESC Aí você clica aqui em Opa, perdão Você clica em HUD Layout E aí você consegue arrastar aqui Pra posição que você acha mais viável Os seus ícones Você consegue colocar mais Mais barras Tirar barras e tal E vocês estão pegando o gameplay Um pouquinho na frente Ih, agrou o bagulho aqui Não é do level 1 e tal Mas existem muitas outras classes Muitos outros personagens Que eu quero jogar aqui no Final Fantasy Então a gente vai fazer bastante isso Principalmente em live E eu queria convidar vocês Que estão assistindo esse vídeo aqui agora Pra poder dar um pulinho Na Twitch TV Barra Rulinhas Porque eu vou voltar firminho Fazendo lives de Final Fantasy Agora eu tô com outro monitorzinho aqui Ó, pá E esse monitorzinho do lado Vai ser muito bom Pra gente poder ler comentários E eu garanto que a interação com vocês Vai ficar bem melhor Esses baús aqui Eles dão pra gente Um tal dos Pomanders Que são tipo habilidades Que a gente pode usar aqui dentro, né? Essa aqui no caso Ela revela Tesouro escondido No andar que eu tô E aí se tiver um tesouro escondido Ela vai revelar pra mim O cara já tá rushando lá na frente Eu tenho que dar um speed aqui Porque eu sou o Healer Mas você vê que aqui a galera sai Aqui o pessoal tá tipo Foda-se, né? Eu vou dar um Benediction pra ele aqui Que enche a vida dele de uma vez Pro cara não ficar Na bad Vou botar um escudo aqui Eita porra Botar um escudo aqui no chão E vou castar umas skills em área Eu vou tomar essa aqui Meu Deus Eu tomei esse dano Só pra poder continuar o cast Da minha habilidade Pra poder curar em área A galera aqui O cara deu um pull do pull aqui mesmo O cara tá confiando que o Healer é É manjão Só acho que o Art Mage Ele tem umas skills que Que é bom, tá ligado? Ele tem muita skill em área Ele coloca um heal overtime na galera também Que dá uma ajuda bacana Essa skill aqui O Assize Ela dá dano em área Ela cura e dá dano em área É uma parada que Mano Meu Deus Eu nunca vi o Healer fazer isso Tá ligado? É um bagulho muito bom Que acaba que Pra fazer esse expor é da hora Então o que os White Mage faz? Ele chega no meio da bagunça Ataca esse Roly aqui Que Roly é essa habilidade Que dá uma explosão Brrr Só que ela dá a explosão Onde a gente tá Ela stunna os inimigos E aí os caras já pegam E mandam esse Assize por cima Pra poder dar um Tigger Tigger Beleza? Eu vou ficar só curando o tanque Porque ele tá meio Meu louco de pedra Ele tá puxando Então eu não vou me preocupar Em dar dano não Vou deixar o dano pros caras Porque aqui é Meio que é Tá beleza Isso aqui ó Outra coisa no Palace A gente usou um bagulho Que ele revela as armadilhas no chão Mas no Palace Se você não ficar atento Se você sair Igual um demente de tanque Puxando todo mundo E pisar numa armadilha Você vai morrer E vai Wipar seu time Se você Wipar seu time No Palace of the Dead Você começa Desde o andar Tipo seu Wipa Tá ligado? Você tem que voltar Todos os andares Que você fez antigamente Dá um Rolezinho aqui Vou meter mais um Role aqui Porque Já vai dar um dano da hora Nessa galera E os caras tão puxando Tão confiando Tão confiante Eu vou botar um escudo aqui no chão Eu poderia estar só dando dano A galera tá conseguindo Segurar a parada de boa Mas Ó por exemplo Vou bater nos bichos ali Aí o que eu faço? Eu dou o Stone 3 aqui E já meto um Aero 2 Que aí já dá o Debuff no cara Que ele fica tomando dano O famoso Dot E aí eu posso ficar batendo no cara Eu já deixei um escudo aqui Pra gente poder ficar tranquilo Vai acompanhando a sua party Vai vendo Qual que é o caminho Que eles estão fazendo Porque aqui geralmente Os mapas são pequenos Então o que acontece? A gente mata os bichos Até liberar a chave Liberou a chave A gente vai pro próximo andar Como eu falei pra vocês São 10 andares Então a gente vai subindo E o último andar É um boss que a gente vai matar A galera sempre faz mais esse andar O 51 ao 61 Ao 60 né Porque depois o próximo Começa no 61 E aí Vou pegar um baúzinho aqui Pra gente poder ver se é alguma coisa Às vezes esses baú vem Mímico E o Mímico dá um debuffzinho chato Não sei, tá ligado? Atrapalha a cura É uma bosta Mas Tem que ter coragem Tem que ter peito Porque é desses baú Que vêm os Pomander Esse Pomander Witching aqui Ele é muito bom Porque ele transforma a galera Tudo em Ele transforma todo mundo Em Uns bichinhos Que eles São meio que inofensivos Vou dar um role aqui Vou dar um role E a skill de Culinária Olha a vida dos bichos Como é que já baixou White Mage É um dos magos Magos não Um dos healers preferidos Da galera aqui no Final Fantasy E eu nunca tinha jogado de healer Eu comecei agora Esse é o meu primeiro Char Healer Tanto que eu mostrei pra vocês aqui Aqui eu não vou conseguir mostrar Mas lá fora Acabando esse Palace of the Dead A gente terminou de fazer tudo O que tem que fazer aqui Eu já vou mostrar pra vocês Como que estão minhas classes O que eu tenho aqui no Final Fantasy E quais são os objetivos Pra gente correr atrás Eu paguei 30 dias Mas eu botei o sistema de auto-renovar Na Steam Que a gente acaba pagando 30 reais por mês E aí a gente pode upar à vontade Eu vou fazer as main cenário quests Também Porque as main cenários São as quests principais da história E a gente precisa fazer ela Pra poder liberar Dungeons, raids, trials Que são por exemplo A gente entra num ambiente Que a gente mata só um boss E aí quando a gente mata um boss Aí dropa os itens E tem Mano tem Final Fantasy O PVE dele é muito rico É muito divertido jogar Muito gostoso Mas em compensação Eita porra Ó os cara Os cara meio que deram O maluco ali Pisou na armadilha Aí explodiu Você viu que quase todo mundo Foi pro zaco Eu vou pegar esse baú aqui Porque ele dropa um item Que pode vir uma montaria Não dropou o item da montaria Eu tenho 9 Falta um item desse Pra poder pegar uma montaria ali Então o Palace é legal Porque você vai pegar um XP da hora Pros seus outs No caso E é bom que você pode dropar montaria Também E você vai subir no level Da sua arma Dentro do Palace Então os próximos personagens Que você já for upar A sua arma aqui dentro Já vai estar upada Esses pontos aqui A Ederpool Arm Essas coisas Você pode usar também Num vendedor Fora do Palace Pra você comprar A aparência da arma Eu acho que é só A aparência da arma Não sei Eu tenho que confirmar lá Pra vocês Porque desde que eu voltei a jogar Eu não olhei mais isso E a gente pode comprar A aparência E tal Esse olhinho aqui Quando você for tomar o dano dele Você tem que olhar pra outra direção Que aí você não toma dano Se você ficar olhando pra ele Que nem um Mongol ali Você vai Provavelmente Zivuder Aqui eu vou curar Eu vou dar um role Um rolezada Já vou meter o skill De cura em área aqui Olha isso Vocês viram a vida dos bichos Como é que Como é que desceu No Palace White Mage Over fucking Power A gente tem Por exemplo As skills de cima Da minha barra aqui São todos os skills Que eu aperto E são insta Tá ligado Eu casto instantaneamente E as de baixo São as que tem que castar Eu tenho duas skills Em área gigantesca Que pega muito longe E cura bastante A galera Tem uma que dá Um benefício De cura Cadê? Essa aqui dá auto regen Ela dá um efeito adicional De regen na galera Essa aqui ela cura em área Mano Essas duas aqui São cura normal Targeteada né E tem essa aqui também Que eu dou um target No cara Mas a cura bate nele E quando E pega em área Em volta do cara Que eu curei Também é um bagulho Sinistro mano E também as DGs Aqui geralmente A gente faz com Dois healers Dois healers Dois tanques Tem DGs né Conforme a gente Vai upando mais A gente consegue fazer Essas DGs Eita porra Eu não queria curar Eu queria dar um rolezinho Instantâneo Porque a gente tem Essa swift cast aqui Toda vez que a gente Dá o swift cast Eu tenho uma habilidade Que eu posso castar Instantaneamente Então eu queria usar o role Já que ele tem Um cast um pouco Mais demorado Eu queria poder usar ele Olha lá Eu peguei essa porra Desse paralyze Mano Não tem um negócio Que rebenta mais A gente quer esse paralyze Aqui ó Aí acabou Glória Paralyzes Pelo amor Pra caster Mano É sem condições É sem condições Eu pretendo fazer vídeos Também de guerreiro Pra vocês O guerreiro é muito gostoso De jogar E é o que tá Mais elevado Meu nível Tanto guerreiro Quanto dark knight Dark knight É delicioso de jogar Só que esse aqui Como a gente tá fazendo Um palace Só pra mostrar pra vocês Como que é Um jeito de upar Aqui no Final Fantasy Olha ó Falei pra vocês Que ia dar merda Eu vou deixar esse mímico aqui Ele vai vir atrás de mim Então É ele vai vir atrás de mim Eu vou deixar O primeiro cara Que bater no mímico Vai pegar o debuff dele O resto O resto Deixa eu herder Vou dar uma curinha Aqui Dei a curinha do F4 Já deu um dano Na galera A do F4 É a que eu falei Pra vocês Que dá um dano Violento Aí eu posso Só botar um Hot No pessoal aqui De boa Tem healer aqui No Final Fantasy Que ele tem uma fadinha Que é o caso do Scholar Ele tem uma fadinha Que fica curando junto com você É um bagulho da hora Às vezes você nem Você pode ficar focando Em bater que a fadinha Tá ali Só no Só no Só nos blessings Da vida E tem outro healer Também que é bem bacana Que é o Astrologian Não sei como é que se pronuncia Astrologian Astrologian Sei lá Que é um que fica Puxando carta Tipo Yu-Gi-Oh É da hora E cada O bom do Final Fantasy Cada personagem que a gente joga É uma mecânica totalmente diferente Cara É um negócio que você sente Que você tá começando o jogo de novo Porque é muito Mas muito legal O estilo de cada personagem lutar E o maluco Mano Se ele pisar numa trap Véi Sobe a vida de todo mundo Porque o White Mage Tá forte É por causa do level Da arma ali também Manos Porque aí Poderia ter usado Esse Pomander of Witching Que é o que eu falei pra vocês Que deixa todo mundo Coisado Cada Pomander Tem a sua função A gente tem Pomander Que o próximo O próximo nível Do Palace Tenha menos monstros Sabe Tem o Rage Que o Rage é um dos melhores Que a gente consegue Meio que matar os bichos Com uma porrada só Você vira um bichão lá E esse bichão Ele Ah, virei sapo Peguei aquele O buff do Sapinho fazem Um Ah Um Sapinho fazem Um Ah Não sei de onde Que é essa música Mas Eu lembro disso Toda vez que eu pego Esse sapo aqui Eu Eu lembro dessa mutreta Ele tá Nossa, chegamos Já no Foi rápido Tio Fast Tio Furious Já deu o buff no cara Vai vir o item Nossa Veio Max Potion Eu preciso muito Pegar o negócio Que é esse item aqui Galmohan Pot Shard Com mais um A gente consegue Eu consigo pegar uma montaria Ela é feia Mas é mais uma montaria E aqui no Final Fantasy Tem diversas montarias Uma montaria muito bonita Muito massa mesmo E vocês vão ver o boss agora Por mais que seja um boss Do Palace of the Dead Tá ligado Pra quem não tem contato Com o Final Fantasy Chega aqui e fala Mano, que isso Olha os bichos que tem É só Treta de qualidade Que tem nesse jogo Geralmente é uma Arena redonda Assim E os boss Cada um Tem suas habilidades Únicas Que são feitas Pra deixar Os jogadores Totalmente Perdidos Mas esse aqui É de boa Ele só tem duas habilidades Que dá dano Ele joga um Bagulho roxo No chão E a outra parada Que ele faz Aí ó Tá vendo Ele tacou o negócio Do chão E a galera Faz Dá um Andadinha Pro lado Eu vou dar Uma corinha E a outra Ele bota Umas explosões Do lado E aí o cara Que tiver aqui Tiver esse coisa Ele tem que ficar Meio que Não na direção Da explosão Porque é o tempo Certinho da explosão Bater Ou ele te jogar Pra trás E a explosão Pegar Eu vou tentar Manos Fazer muitos vídeos De Final Fantasy E explicar bastante Mecânicas aqui Conforme eu for aprendendo Tá Lembrando que Eu voltei a jogar Faz pouco tempo Então consigo saber Mesmo de Final Fantasy Do que eu sabia De WoW Então é isso Só pra dizer Só pra avisar vocês Mas é um jogo Que é gostoso Cara Esse aqui É viciante MMO Fala pra mim MMO Que não é viciante Né Esse cara faz Pra poder fazer A gente ficar Vidrado Upando o personagem E o Final Fantasy Como o PVE dele É muito bom A gente fica Muito vidrado Querendo upar Todos os personagens Né A gente quer saber Como que é a habilidade deles O que eles estão fazendo Da vida E é gostoso Cara É gostoso Quem tem a oportunidade De ter um PC que roda Eu recomendo pra vocês Que baixem o jogo Free na Steam Você consegue upar Até o level 30 Ou 35 E depois Se você quiser comprar Você só dá upgrade Na sua conta E aí você continua O seu personagem A partir do nível Que você pegou Maravilhoso Tem um sistema De Player Commendation Aqui ó Vou dar um Player Commendation Que é como se fosse Uma bonificação A gente gostou Do trabalho do cara Na party Matamos o boss Terminamos Aí ele vai falar Esse cara foi da hora Vamos dar um Player Commendation E o cara vai juntando Aquilo ali Se eu apertar Ctrl C Aparece aqui ó Não, não é não É lá fora Pera aí Que eu já vou mostrar Tudo pra vocês Que eu preciso mostrar Lá fora Eu posso apertar Só o U E dar um leave Aqui do Palace E a gente ganhou Um pouco de XP Que foi massa Nesse nível Ah, ganhei dois Player Commendation Tá aparecendo aqui Atrás da minha cabeça Mas vocês não conseguem ver E minha câmera Não está bem arrumada Deixa eu dar um Aí, só pra tampar O diálogo todo ali É... Peguei o Player Commendation Beleza? Aqui ó A gente consegue ver aqui Reputação Quantos Player Commendation A gente tem Geralmente quem joga De tanque ou healer Tem mais Player Commendation Então Eu acho que com 500 A gente já consegue Pegar uma montaí E depois com 3000 A gente pega um Chocobo Gordão Que é mó engraçado O Lerzaur lá Fala que é o Back it up Back it up Pra quem acompanha O Lerzaur aí Saudades dos vídeos dele Que o cara é sinistro Procurem Se vocês querem saber De classes De tudo que tem No Final Fantasy Procure aí Lerzaur Porque o cara é da hora Ele não sei porque Ele parou de fazer vídeo Tá ligado? É inglês Mas dá pra você Ter uma noção Bem bacana Aqui ó Meus personagens Até agora são O Guerreiro O Dark Knight O Gun Breaker A gente já começa Level alto com ele Porque a gente já começa Level 60 É job nova E a gente tem O White Mage Eu tô upando Os que vocês vão me ver Agora jogando Provavelmente O Warrior O Dark Knight E o White Mage O Black Mage Eu não tô jogando O Summon Eu não tô jogando O Black Mage Foi o primeiro personagem Que eu upei Deixa eu ver se eu Cadê? Black Mage Eu upei ele até o level 63 Depois eu dei uma parada E ele é bacana demais Ele tem umas skills de explosão Sabe? Uns negócios Se você quer jogar de mago Black Mage é a parada Porque ele faz umas bolas de fogo Uns negócios sinistros Tipo aqui Eu tô fazendo Um pouco de cada coisa Eu joguei de DPS Aí depois Joguei de Tank E agora eu tô jogando de Healer Mas eu ainda não tenho Nenhum personagem Level 80 Vergonha Mas é isso Manos Fazer o que né? Isso é o que eu quero mostrar Pra vocês do Final Fantasy Por agora Tá mano? Por esse vídeo aqui Eu sei que provavelmente O vídeo não vai dar muita view Aqui no canal A galera não gosta Eu gosto de WoW Eu sei e tal Mas mano Antes postar O jogo que eu tô jogando Do que ficar com o canal Parado Eu acho Né velho Então mesmo que se A galera não se interesse muito Eu acho que eu vou postar Vídeos aqui no canal Por mais que agora Eu não tô jogando WoW Tá ligado? Tô Já vou falar pra vocês Não tô jogando WoW Então se vocês me pedirem Pra eu jogar WoW Meu Deus do céu Telefone Se vocês me pedirem Pra jogar WoW Não vai dar Porque eu tô meio que Viciado nisso aqui Se vocês já tentaram jogar 2 EBM É complicado Então a gente vai Tentar dar uma focada Nesse aqui Eu espero que vocês Se interessem pelo jogo Porque é muito bacana E a gente vai aprender Muita coisa junto Ó o Gunbreaker O Gunbreaker usa Uma espada Barra arma Cada um é de um jeito Tá ligado? O Scholar Que eu falei pra você A gente consegue Summonar a Fadinha A Fadinha ajuda a curar A gente tem umas skillzinhas Que a gente manda A Fadinha Meteu louco Tá vendo? Tipo 3 Caralho Ela curou 33 Cara Nem fudendo Curou muito Ah não Foi o outro cara Que me curou aqui Alguém tá me curando Não é possível Que foi a Fada Ah não Tem um maluco ali Ah Gabrielzinho Seu corno É o Gabriel que me curou Puta merda Ele usou o bagulho Eu falei Nossa nem fudendo Mas tá bom Então é isso aí Eu vou fazer umas paradas Com o Gabriel aqui agora As roletas Pra gente poder pegar XP Fazer as roletas As dungeons E aí conforme for aparecendo Dungeon legal Eu vou trazendo aqui Um pro canal Pra gente poder conversar E matar os bosses Porque vocês vão ver os bosses Que tem nesse jogo Mané Coisa linda de você ver Beleza? Então manos Um grande abraço Desculpa por ter sumido Peço desculpa por não estar jogando E espero que vocês gostem Do conteúdo aí Se não gostar também Paciência Mas eu vou continuar trazendo Jogos aqui pro canal Porque eu acho que a gente Tá chegando nos 10k agora E é importante demais A gente manter o contato Eu consegui a telinha agora O que me motivou Mais ainda a voltar Era o que tava faltando De verdade Pra poder Fazer as lives Na Twitch Pra poder continuar Trazendo conteúdo Pra vocês Tamo junto Um abraço No coração de vocês Obrigado por estarem aqui Assistindo esse vídeo E a gente se fala Deixe seu comentário aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto Kran Rolinho Um abraço Valeu Abraço